O rodízio mais famoso da cidade, Churrascaria Rei do Cupim. No almoço de terça a sábado, tem um rodízio completo com mais de 15 tipos de carnes nobres e selecionadas. Picanha, costela, o famoso cupim. No jantar, eles inovaram e criaram um super rodízio com carnes, massas e pizzas. Agora tem também o almoço econômico, que faz muito sucesso. Econômico é o nome e o preço, porque você tem direito a um completo buffet de saladas, diversas opções de pratos quentes, carnes e sobremesas. E no jantar, tem o jantar econômico. Além de todas essas delícias, massas e pizzas. Vale a pena você fazer uma visita àquele atendimento todo especial? Churrascaria Rei do Cupim, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 793, no Taquarau, em Campinas. E no dia dos namorados, um cardápio especial. O telefone para reservas é o 19-3255-3858. Churrascaria Rei do Cupim, o rodízio mais famoso da cidade.